ELECTRONIC FAN Bom, eu vou ensinar pra vocês como se faz um ELECTRONIC FAN ELECTRONIC FAN é uma manobra que tem basicamente duas partes as duas partes são bem simples, é bem fácil de entender a manobra a primeira parte da manobra é o somersault o somersault é bem simples, você faz um trapézio deixa mais ou menos metade da corda pra fazer esse trapézio e você só vai tombar o ioiô pra frente, você vai, tomba tomba e continua, e treina a fazer só isso primeiro, sem se preocupar com o contrapeso, faz isso até ficar bem natural mesmo, você não precisa mais pensar nessa parte a segunda parte é o contrapeso o contrapeso também é bem simples você só precisa pegar o contrapeso e girar você pode usar o dedinho pra girar ou um pouco na mão bem tranquilo aí vem a parte um pouco mais difícil que é colocar tudo junto a gente tem o somersault e o contrapeso o momento de fazer o somersault é quando o contrapeso estiver passando por cima então você, o contrapeso passou por cima, faz o somersault e continua, se as duas coisas estiverem bem naturais você vai conseguir colocar tudo junto sem nenhum problema é isso aí, não tem segredo somersault, contrapeso e esse é o Electronic Fan é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí